Aqui pessoal, nós temos a semente da cica revoluta que ela já atrasa na medida de fazer o plantio que logo essa semana nós já vamos fazer o plantio de cica revoluta Essa planta, lembrando que é uma planta que você não precisa enterrar a semente só pela metadezinha, só pela deitada que você vai observar como que é feito essa planta aqui Então, essa aqui é a semente da cica revoluta É uma planta muito bonita, é uma planta muito mais, muito bonita É uma planta que tem bastante resistência ao sol Ela tem uma tolerância muito grande ao sol Tem uma planta que ela não precisa de estar muito encharcada É uma das plantas mais cultivadas no mundo No mundo dizem os estudos É a seca revoluta E é também uma planta de grande resistência ao sol Tá aí a planta da cica revoluta Tá aí pessoal, então Tá aí um abraço, né Continua nos acompanhando e dando like no nosso canal Tá aí que nós estamos mostrando mais agentes de condições de apresentar nosso trabalho para vocês Um abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo para vocês Tchau